Trupa do Real, Trupa do Real, Trupa do Real, Trupa do Real, Trupa do Real Aê, 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 Todo mundo sabe que seu Aldin, Se puta fosse fula ela veio de jardim Peraí, que é fã que não foi E esse louco aí que veio do manicômio Aí ela tá ligada, eu vou gastar esse ratinho Começa pro gulmão Do manicômio, meu olho não é o fúrmão Aqui não é Saturno pra tu tá com o dedo nem netúrmão Aí mano, eu tô vendo no teu dilema Desculpa a dança, pelo rei devolverado que faz de cena Ah, que faz de cena, não tem problema Esse é o esquema, e cê sabe que é o dilema Mano, você falou de flor, cê tá alegada Sem bobeira, fala de flor A sua mãe é pipadeira Ei, ei, ei Ei, ei, ei Minha mãe, quem tá aqui, cê deixa a folha Cê limpa o seu cú pro lado de sua mambaia Cê tá aqui no outro topo franco Cê planta o seu cú e tá aqui no banco Ai, eu dei o calote E o seu tênis até parece o caveirão do agoto Ai, pra cima, só com essa parada Olha só, tô nariz, parece uma batata É uma batata, mano, eu vou falar Batata que parece pra caramba, pra cá Mas eu vou pegar um tapa Porque o olho tá aqui Vai cortar o olho, só porra, pra zumbir Não entendi Cê tá alegado, mano Corre, mano, não posta nesse trem Cê sabe, mano, você fala até de cima Mas aqui, cê se foi E cê tá alegado que eu não deixo pra depois Eu vou jogar só no seu cachorro Por isso que hoje eu vou ser tipo falecido na tag, irmão Um pouco depois, assim se você vê Vou jogar Ou Homer Come um pouco Eu vou jogar Por isso que eu vou jogar Por isso que eu vou ficar Olha só, horas Onde eu vou pegar Tem임 É muito pouco Onde eu vou pegar Tem임 Eu vou pegar Onde eu vou pegar Umaавливada Onde eu vou pegar E aí É muito pouco Tem A luz eu vou falar para a flor, esse daqui é tipo o engraçado que te escuta do salsicha. Mas perdeu o flor, chegou no momento, e não deu o show, vai jogar flor no meu enterro, você vai ver a presunto, e no seu buraco que eu enterro o meu defunto. Tá ligado, eu não acredito. Só falar pedeirante, é isso que não tem conteúdo. Conteúdo, essa porra aqui é jogada, você quer descansar com essa cara toda ferrada, aí parece até o marciano, se tivesse em tempo até as mulheres saiam aviando. Ai meu Deus, você falou de marciano, leva o que foi outro mundo, mas você tá ligado mano, hoje tu que é o defunto, tá ligado mano, aqui o topo, é sério, hoje eu vou levar vocês, vocês acharam de mim. levar a barata do Burger King por noção diferente, se comprar a senhora, eu pego um boquete de presente. Barulho pra batalha, porra! Barulho, muito barulho pra quem gostou da rima de águia aqui. É o Jimmy Esperano! É o Jimmy Esperano! É o Jimmy Esperano. É o Jimmy Esperano Esclassificado, bagulha dada.